Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Eu sei, eu sou seu filho amado Para morrer em meu lugar Na cruz sofreu, comeu secados Mas Ele sentiu que vivo, o Pai está Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está E quando enfim chegar a hora Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Que a minha vida está E aí 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 Eu posso crer no amanhã Porque ele vive, temor não há Mas eu bem sei, temor não há Mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está Que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus Que vivo está Nas mãos do meu Jesus Que vivo está Nas mãos do meu Jesus Que vivo está Fala galera Você que gostou do vídeo Muito obrigado por ter assistido Dê o like Se inscrevam no canal Ajude a gente aí A gravar mais os vídeos Muito obrigado Deus abençoe a vocês Se inscrevam no canal E dê o joinha Valeu E dê o joinha 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 E dê o joinha